Lago Titicaca Estamos num barco Nosso vizinho aqui, parque vizinho Dois andares Ali essa é a nossa vista Estamos voltando pra Copacabana Dando ar de cabo com preguiça Olha só, outro barquinho ali Todo mundo voltando da Ilha do Sol E aqui o Lago Titicaca O famoso Lago Titicaca Aqui apesar do sol estar um pouco frio Olha essas roupas Todo mundo com um pouco de roupa de frio Porque venta pra caramba E é um vento gelado E é tão engraçado que apesar do vento É possível queimar o rosto Como se estivesse bronzeado Os desavisados não passam protetor solar Estão enrolados Queimam mesmo Uma delícia o passeio Já estamos retornando Até mais Tchau